Música 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 Bom dia minha senhora Nesta hora verdadeira Santo Cheiro está pedindo Vem beber Nossa bandeira Bom dia minha senhora Pelo que está Em suas mãos Retratado na bandeira Vão me for Santa Abenção É o 36 do Oriente Que vieram nos visitar Trouxeram os folião Nossa família poder saudar Desejamos A paz de Cristo Aqui dentro do seu lar Por saber que a minha devota Faça questão de cumprimentar Sua fé na intercessão do Santo É bonito a gente ver Por isso sabe ao céu Qual o amor Por Jesus Cristo Senhor Ele é o rei dos reis É o nosso rei também Outro nome de poder Como esse não se tem Ele se sente seguro É nossa eterna fortaleza Abençoa Abençoa a maça aos céus Pode ter toda a certeza Ó que hora tão bonita Nesta hora não tivemos pressa Nós viemos em sua casa Pra cumprir sua promessa Ó que hora tão bonita Nesta amizade do fundo do baú Nós viemos Nós viemos na casa do Pai Bastão Da querida cidade de Itambaú Que hora tão bonita Nesta hora eu fiquei contente Vamos dar os viva Para o padre Donizete Viva! Ora viva, ora viva Como eu gosto de revivar Agora vamos dar um viva Em todos que aqui estão Viva! Olha só este dia Com carinho e união Vamos dar uma salva de palma Pro meu amigo Zé Militão Viva! Açarei minhas palavras Com amor e alegria Pro senhor e pra sua licença primeiro Pra cantar a companhia Já depois ai meu irmão Saudaram as linhas da profecia Bora de cantar Viva! 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 Vamos buscar, portanto eus! Vou saudar este casal Que calaras Aí que baileira que eu não vejo E-á E-á Ai, que faz dia que não vê Vai ter votado três de canto Oi, lara Oi, minha bandeira Deu um beijo Oi, minha bandeira Deu um beijo Oi, minha bandeira 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 Tão querida Oi, minha bandeira Oi, minha bandeira Tão querida Oi, minha bandeira 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 Oi, minha bandeira